Olá! Você tá me ajeitando aqui, o que é isso? Tudo bom? Tudo bom meu amor? Tudo bom, tudo bom? Tudo bom com você aí de casa, tudo bem? Olá assistente, vocês estão muito bonitas hoje! Obrigada! Assistente não, foi promovida para chefe agora, lembra que eu que sou assistente? Sim! Trocou, inverteu, inverteu o negócio. Galera, hoje nós vamos fazer a bebida especial de... Halloween! Halloween do Starbucks, que é o Pumpkin Spice Latte. Ela tem duas... O Halloween aqui, ó! Você não acompanhou o movimento do Halloween? Tem um vídeo lá na Target que parece do Halloween, mas não, é do Dragon Ball. Informação importante! Galera, essa é a bebida do Starbucks, vocês gostaram muito dos vídeos de bebida do Starbucks, então dessa vez vocês pediram, né, voltamos para fazer uma bebida especial nesse mês de Halloween, e o vídeo está saindo em setembro, né, mas é o último dia de setembro, então é quase outubro. Bebida para você tomar no Halloween, essa bebida só tem no Starbucks na época do outono, que é a época do Halloween, porque ela é seasonal, ela é especial, ela é especial, ela é o bebida oficial dos Estados Unidos de Halloween. Mas agora vai ter o ano inteiro. Porque vai ter o ano inteiro, porque vocês vão aprender a fazer agora, ela é feita com Pumpkin. Ó gente, eu só ando tomando essa bebida, é uma delícia, né amor? É uma delícia, isso já gera um problema já antes de começar o vídeo, porque se você só anda tomando ela, você sabe exatamente como é o gosto, da expectativa tá alta. Tá alta, tanto é que eu tô com vontade de tomar. Eu não quis comprar hoje para tomar a sua. Vai ser complicado. Essa receita, ela serve para fazer tanto quente quanto gelada. Quando você chega no Starbucks para pedir Pumpkin Spice Latte, eles perguntam se você quer quente ou gelada. Então amor, fica a seu critério, se você quer quente ou gelada. Qual que você quer fazer? Eu queria fazer quente porque é o que você gosta mais. É o que eu gosto mais. Ó, posso só falar um negócio? Pode. Bebida quente não é nesse copo com canudo. Exato. No copo de plástico. Bebida quente é num copo de porcelana. Que inclusive nós temos dois do Starbucks, ó. A gente tem um desse aqui, que era o que eu customizei no canal, o Diogo lavou na água quente e saiu. Saiu, foi mal, foi mal. E temos também esse aqui que também é de... San Francisco. Mas também é do Starbucks, olha como a gente é starbuqueiro, tá? Então já começou errado, ainda bem que assistente número dois tá aqui, né? Meu amor, na verdade é a única que sabe o que tá fazendo aqui. Então vamos lá. Gente, os ingredientes, você já sabe como funciona. Se você não sabe, esse é o quadro francês na cozinha, que é o quadro onde eu não sei cozinhar. A chefe de cozinha sabe, sabe? Não, menos também aí. Mas e se nós conseguimos, você vai conseguir também. Esse é o quadro mais sincero e honesto de culinário. Porque quando você assiste Masterchef, os caras fazem um monte de coisa, gira, tal, e tá pronto. Ou que nem Ana Maria Braga, que tira o negócio do fronho. Do... Como chama isso? O fronho! O forno tá pronto. Não, aqui é verdade. Aqui é tudo na base da verdade. Filha, vamos começar. Essa bebida é complicada, galera. Essa bebida é complicada. Ela é complicada, porque... Gelada e quente? Não, não. Só quente. Só quente. Porque se você quer gelada, você põe gelo. É simples assim. Vou falar pra você o passo que você tem que pôr gelo. Não, mas é verdade. É verdade. Parece loucura, filha. Parece loucura. Mas é verdade. Gente, essa bebida é complicada pelo seguinte. Fazer muita atenção. Tá? A receita tá na descrição. Ela é bem simples, mas... É complicador e simples. É os dois. É os dois. É os dois. Culinária é assim, gente. É que você tem que ter um toque. É... Filha... É complicado. Porque ela tem várias etapas. Ela tem várias etapas, gente. Ela é feita de várias etapas. E uma receita, na verdade, dá pra você fazer vários, vários... Como é o nome da bebida, amor? Pumpkin Spice Latte. Pumpkin Spice Latte. Pumpkin Spice Latte. Então, vamos começar. Acabou. 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 Acabou isso aqui. Acabou isso aqui. Eu não tô aguentando mais. Então, coque pra fora. Eu tô aguentando mais. Cada dia maior esse coque. Cada dia maior. Eu acedia soltar o cabelo. Ah, não. Não tem nada, gente. Higiene. Gente, vocês precisam de uma panela. Uma panelinha. Filha, panelinha. Os ingredientes estão na descrição, mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Filha, nós vamos precisar de meio copo de açúcar. Onde tá açúcar? Isso é sal, amor. Isso é sal, mas o açúcar tá lá, gente. Ah, obrigada. Isso. Isso. Isso é açúcar. Meio copo de açúcar. Ai, Jesus, vai cair tudo. O negócio de porcelana, porcelanato, negócio chique, veio da Itália e da França. Filha, meio copo de sugar é equivalente a 125 treco. Esse aí. É, ml, isso. Esse aí. Grama, ficou não é... Não é... Líquido é grama. Grama. Isso, filha. Põe ali. Tel 125, que é meio copo de açúcar. Meio copo de açúcar. Gente, eu vi a receita na internet, tá, gente? Se falhar, eu passo onde eu vi aí. Vocês vão lá reclamar lá ainda, né? Eu entendo. Quanto açúcar. É porque vai dar pra um monte, não é pra um só. Ah, entendi. Tem certeza. É até aí. Ó, gente, já começou a desconfiança aqui, gente. Mas é, ó... Porque você sempre erra as medidas. Não, é porque essa medida... Tô errado? É que você sempre erra as medidas? Não, você tá certa. Tem que ficar com muita canela... Não, não. Não, é verdade. Mas eu tenho que falar pra vocês o negócio. O Starbucks, ele só... Essa bebida, esse aqui é o surpe da bebida. E ele não tem como ser feito em pequena quantidade. Mas dá pra você colocar. Já vou ter que antecipar pra ganhar aquela confiança de vocês, né? Né? Pra... Esse aí você pode armazenar o surpe no congelador. Porque isso aí vai dar pra uns 20 copos de bebida, entendeu? Pá! Botou na panela. Filha, nós precisamos dar exato a mesma quantidade de água. De água. Por favor. Não é água da torneira, não. É água boa, ligado. Eu sei. Nossa. Eu, hein. Gente, essa bebida é a mais deliciosa que tem. Você nem toma, meu amor. Amor, mas isso aqui é a mágica da internet. Eu tô fazendo propaganda, né? Você adora, não adora? Você adora? Lenciosa. Muito deliciosa. Parece uma linda obra. Gente, a bebida número 1 do Halloween dos Estados Unidos. Gente, ó. É precisar de colher com sorriso. Porque sempre que você tiver constrangido, sorrir. Fogo aqui, ó, gente. Sempre que você for trabalhar com fogo. É fogo alto? Médio? É segurança. É segurança. Você lembra quando você queimou a nossa cozinha? Tive apartamento de seus olhos e extintura o que aconteceu? Tem que... Sabe quando você faz assim e some o negócio? O açúcar. Tive uma calda de açúcar. Isso, meu amor. Nada mais é que uma calda de açúcar. Isso, meu amor. É isso, meu amor. É isso. É isso que tá... Pra fazer pudim. É? É que o pessoal põe de pudim de leite. Eles põem essas coisas de pudim de leite. É calda. É. Aquele marronzinho gostoso por aqui em cima. É uma calda de açúcar queimada. Ah. Não queimada, mas... Não, esse caso não vai precisar. É só pro açúcar sumir. Ah, ok. É só pro açúcar sumir. Não é calda. Até porque a calda eu acho que nem põe água. É só o açúcar mesmo. É, eu não sei, amor. Eu juro. Nossa, faz tempo que eu não faço. Eu juro que pode pôr. Se quiser fazer o galão dele, né? É. Ó, filha. Vamos aqui. Vamos pro esse lado aqui. Com licença. Com licença. Aqui ó. Precisa de um... De um... De um... Pote. A gente precisa conectar essa geladeira na tomada ali, a mangueira. Na tomada não. No cano. Pra que vocês poderem pegar água ali pra essa receita. É mó legal. Até tem gelo. Até tem gelo, né filha. Só que agora eu não fui senão porque precisa. Tia. É, precisa conectar. Tem o conector atrás, né amor? Tem o conector atrás. Correndo. Tá, parei ali. Parei ali. Filha, com licença. Com licença. Muito perigoso. Aqui ó. Movimentos precisos. Nossa, tá quente. Tá quente filha, tá quente. Galera, isso aqui é o grande diferencial. O primeiro grande diferencial. O primeiro grande diferencial são dois... Cadê? Que susto. Esse é o primeiro grande diferencial. Vocês vão precisar de purê de pumpkin, purê de abóbora. Hum? Purê de abóbora. Gente, isso aí eu não sei se é fácil de achar, mas eu sei que dá pra achar. Aqui vende no mercado. Não é fácil de achar porque seria nessa época a rapela. Eu ia até comprar de outra marca que era mais barato. E não tinha mais que o pessoal rapelou. Tava alto o estoque. Ó Juliustown. É, esse aqui era tipo uns 50 cents mais caro. Purê de pumpkin, gente. Gente, os abridores de lata dos Estados Unidos é um negócio horroroso. Eu não sei porque eles não fazem aquele cortador do Brasil normal, sabe? É que esse é o normal deles. Não, o normal deles tá errado. Porque aquele lata é o normal bom. Ainda mais que eu sou canhoto, é horrível. Tinha um que gira que era maluco, mas não funciona. Eu joguei até fora aquele filho. Gente, isso aqui faz 10 minutos que eu tô fazendo. Eu teria que, teoricamente, eu teria que fazer enquanto o negócio ali tá quente. Entendeu? E tá demorando. Então aqui... Ó, é isso aqui, amor. Você já tinha visto isso aqui antes? Não. Nem eu, gente. Tem um aspecto de doce de abóbora. Nossa. Posso experimentar, amor? Pode experimentar. Tá aqui, meu amor. Quero... Vou falar pra... Ai, amor. Pega uma colher menor. Olha o tamanho da colher que ele pega, gente. Ah, é uma colher normal essa. Vai, vou parar de ser fresca. Tá boa essa. Tem o gosto exatamente do que eu falei. Abóbora... Abóbora não, desculpa. Aquele docinho de coração é batata doce, não é? É, batata doce. Tem o gosto do doce de coração, só que sem açúcar. E tem doce de abóbora também, amor. Então tem o doce de abóbora. Tem gosto de doce de abóbora sem açúcar, ó. É mesmo. Só que é bem molinho. Tipo, na boquinha da Helena. Ó, filha. Que engraçado isso aí na bebida, né? É engraçado. Purê na bebida. É muito doido, né? E vai bastante. Aí que tá. Você precisa colocar dois terços... Bem light a bebida, né? De copo. Não, mas é... Caraca. Mas é que tá, gente. Que nem eu falei. Você vai pegar isso aqui... Vai pegar só um fiozinho desse negócio pra bebida. Você precisa de dois terços de copo pra bebida. Então, é quase que a lata inteira. Amor, ó. É tudo isso aqui. Ô, louco. Amor, você percebeu que você abriu uma lata e apareceu o Frank e a Moon? Ai... Você tá achando que é comida mole, amor? Olha a luta fofa. Oi, filho. Seus fofinhos. Só falta o bebê. Nossa, que legal. É muito estranho isso aqui, galera. Agora vem a parte que eu acho mais estranha do negócio aqui. Que esse aqui vai colocar agora, filha. Você vai precisar de uma lata de leite condensado. Inteira? Uma lata inteira. Jesus. O Starbucks, eu pesquisei. Eles usam fat free. Sabe? Que é tipo o negócio mais light possível. Leite condensado mais light possível. E você tem que pôr a lata inteira. Filha, pode pôr a lata inteira aí. Menos mal, né? Posso fazer? Pode, filha. Vai lá. Joga de uma vez. Gostou? Você não ia fazer isso? Gente, eu já tenho vontade de fiar minha boca aqui, ó. Eu também. Você gosta de leite condensado? Sim. Pega um pouquinho pra você raspar, filha. Pode raspar esse finalzinho aí. Colher limpa não usou pra raspar. Enquanto a Helena come, dá uma licença, filha. Enquanto você come aí, a senhora chefe de cozinha já fugiu, né, gente? Agora nós vamos precisar disso aqui. Isso aqui também é fantástico, galera. Pumpkin Pie Spice. Esse é um tempero de pumpkin. E esse aqui nós vamos precisar de meia colher de chá, gente. E é fácil achar essas coisas no Brasil? Eu acho que é, meu amor. Essa marca aqui, pessoal, ó. Great Value, tá vendo? Tá escrito aqui. Essa é uma marca econômica do Walmart, do supermercado Walmart. Tudo que tem selinho aqui é o mais barato do segmento. É ou não é, meu amor? É isso aí mesmo. Então aqui nós vamos precisar de meia colher de chá. Beleza. Essa fita... Esse aqui, amor, cheira? Esse é o cheiro do negócio. É o cheiro do bagulho lá, da bebida. Da bebida. Com licença, gente. E agora nós precisamos de um quarto de colher de chá de sal. Pequeno. Bem pequenininho. E agora mexer, mas tem que mexer bem, gente. Mexer bem. Quer mexer com a colher de pau? Eu quero mexer com a colher de pau. Colher de cara de pau, mas é. Já tá uma carinha mesmo. É isso aqui, galera. Tem que mexer bem, 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 bem. Ele tem essa cor muito estranha, né? E tem que mexer até desempelotar tudo, tudo, tudo. Tem um negócio que é de mexer assim que é melhor, que eu acho que fica melhor. É isso que a gente não tem. Tem que comprar, moço. Não tem? Não. Como não, gente? Não temos? Oh, meu Deus! Ah, gente! It's here! Oh, 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 gente! Aqui, galera, aqui nós estamos altamente preparados pra parada. Agora nós vamos dar um corte, galera, porque isso aqui demora pra mexer, que tem que desempelotar tudo. Terminamos aqui e dá tudo isso, mas na verdade você vai usar um tequinho só disso aqui pra pôr no copo, galera. Esse aqui você pode congelar de acordo com a receita. Eu não testei essa parte, então se ficar ruim aí, vocês me perdoam. Mas de acordo com a receita você podia congelar esse aqui e usar em várias, várias vezes, várias bebidas que você for fazer. Porque nós vamos usar bem pouquinho, né? Mas é que não tem como fazer menos. Eu acho que é por causa das medidas, sei lá. Porque imagino que o Starbucks venda muito desses por dia. Então é bom ter um monte, né, meu amor? É mais prático. Imagina se toda vez que eles fossem fazer um desse, alguém pedisse, eles têm que fazer tudo isso. Eles devem ter tipo um galão disso aí já pronto, né? Ainda mais que essa bebida aí seasonal deve vender pra caramba nessa época, né? Nossa, deve vender muito. Acho que deve ser o mais vendido agora, né? Nossa. Filha, agora nós precisamos preparar café. Você lembra como é que era? Café? É. Café comum? Café comum. Nesse café. Café expresso, mas serve café comum desde que não tenha açúcar. Serve também. Filha, você vai colocar aqui, ó. Aqui, tá vendo que tá escrito quatro O's? Aham. Você vai colocar quatro e meio. Que dá o equivalente, galera, a um pouco menos de 200 ml. Tá, filha? Então você vai lá e coloca de água. Então vamos pôr pra esquentar, galera. Acho que um minutinho já era. Isso aqui é só pra fazer o café. O café é por uma medida só, tá, gente? Esse café você vai usar por um copo só, no máximo dois, dependendo do copo. Porque daqui eu vou ter... Galera, vou ter que abrir meu coração pra vocês, amor. Vou ter que pedir ajuda pra você hoje. É, vou ter que pedir ajuda pra você. Porque essa... Essa medida aí que eu tô fazendo, ela é por um copo grande. Que é aquele copo vente. Vente é a medida que eles falam, chamam aqui de copo grande aí do Starbucks, né? Só que o nosso copo é menor. Tem que dar uma adaptada. Então você me ajuda a adaptar, amor. Porque senão eu vou deixar muito... Nossa. Eu acho que você só pode... Só precisa pôr menos no copo. Esse que é o meu problema. Tá, eu vou te ajudar. Obrigado. Vamos lá, filha. Agora você precisa de uma colher e meia de Nescafé. Pra essa quantidade que nós colocamos, uma colher e meia é mais do que o suficiente. Uma colher e meia desta daqui. Essa aqui tem uma e o leite. Serve pra quê? O leite ele vai no final. Na verdade, o leite é o que vai complementar a bebida. Agora temos que mexer, minha maravilhosa filha. A colher tá aqui. Só mexer. Cuidado que tá quente. Vai devagarzinho aí. As mini coisinhas. As mini colherzinhas. Agora que vem o lance. Se você quiser que o nosso leite tá gelado, nós vamos ter que esquentar ele pra pôr na receita. Se você quiser a bebida quente, é só fazer isso que nós vamos fazer agora. Se você quiser a bebida gelada, você vai ter que deixar o leite gelado. Aquele syrup ideal que ele esteja gelado, ele não esteja mais quente. E você coloca gelo depois. Mas não vamos fazer quentinho porque o outono, o Halloween, é pra você tomar uma bebida quentinha, né meu amor? É, então vamos lá gente. Então vamos lá. Temos que esquentar o leite. Eu vou usar um dos copinhos. Vou usar esse aqui. Esse aqui. Vamos esquentar. Olha quantos zangados. Vai esquentar o leite no microondas. Ah galera, uma curiosidade. Eu acho que cheguei a comentar no outro vídeo, mas se eu não comentei, tudo bem. Finge que eu comentei. Esse é o leite que eles usam no Starbucks. Aqui ele chama Reduced Fat. Ele tem menos gordura. É, Reduced Fat 2%. De acordo com o cara aqui. Eu peguei a receita que eu achei legal. Que o cara falou que trabalhou no Starbucks. Mas ele esteja mentindo. Inventou a receita. Ficou horrível. E jogou pra todo mundo tomar. Mas de acordo com ele, era esse leite que eles usavam lá. É. É esse leite que eles usam. Na outra vez deu certo. Inclusive, aqui em casa nós temos um leite que é sem lactose. Que é que eu posso tomar. Eu não posso tomar esse aqui galera. Mas eu resolvi fazer com esse porque a Renata que é a degustadora do Pumpkin Spice Latte. A rainha do Halloween. Ah. Linda, maravilhosa. Não é filha? Sim. Você também é linda, maravilhosa. Vamos esquentar o leite filha? Então por favor, esquente o leite. Quanto? Um minuto. Não faço a menor ideia. Põe dois. Não sei. Põe um minuto filho. Isso. Senão vai explodir o leite. Não, criança. Você quer que a nossa bebida exploda filha? Eu to põe menos. Não pode ficar mais quente do que uma sopa. O coach tá falando tudo errado hoje. Filha, como é que é feita a avaliação do drink? Primeiro tem que... Quanto pra aparecer agora? De 0 a 10 pra ver se tá parecido, certo? É isso. E de 0 a 10 pra ver se tá gostoso. Sim. Quem vai experimentar dessa vez não tem jeito. É a mamãe. Porque é ela que sempre toma essa bebida. Vamos avaliar o leite? Vamos. Esquentar mais um pouquinho, galera. Que essa tem que ser bem quente mesmo. Bem quente mesmo. Bem quente mesmo. Nossa. Tá? Quente mesmo. Mesmo. E essa aqui, gente, vai ser... Vocês vão ver. Você precisa comemorar o... Olha, gente. Pra vocês comemorar o Halloween. Essa é a bebida, não é, filha? Sim. Você vai fazer a parte final, filha. Você tem preferência por um copo de São Francisco ou por um copo comum, básico? Eu tenho preferência por São Francisco. Eu não sabia. Por que você sabia? Eu não sabia. Vamos lá, filha. Vamos lá. Eu acho que já tá bom. Stop! Wait a minute. Filha, vamos colocar aqui, ó. Vamos jogar esse que tá sujo pra trás, que ninguém vê. Porque é assim que é na televisão. Vamos pegar aqui o leite. Essa parte, filha, ela é feita em duas etapas. É duas etapas muito importantes. Primeiro, nós precisamos colocar um fio de syrup. Fio de syrup. Sabe o que é o fio de syrup, meu amor? Eu sei, hein? O que que é? É como um fio de cabelo. Isso aí, filha. E meu palitó. Você vai pegar só um tequinho assim, filha. Não sei se tem esse. Essa foi... Vem, meu amor. E colocar no copo do Starbucks. Mas tem que ser bem pouquinho. Vai lá. Assim? É, galera. Uns dois dedinhos. Não, não, não. Só um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. É, um pouco mais? É. Isso é muito mais que um fio, amor. Não, mas não era um fio. Falei brincando, né? Só quis usar o termo. É, só quis usar o termo, ó. Sujou tudo aqui, ó. Galera, o seguinte. Deixa eu... Agora você vai colocar o mesmo tanto, filha, naquele ali de café. Só um tequinho. Mesmo tanto que você colocou daquele, você vai colocar de café. Galera, essa parte tá complicada, porque na receita as pessoas usavam um copo transparente, né? Põe mais um pouquinho, filha. Mais, 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 mais. Aí, tá bom. Afinal de contas, para um bom cozinheiro, precisa ter também, ó, o feeling. O feeling. Falou no sotaque francês, mas deu certo. Galera, é isso aqui que a real é o que dá o gosto do negócio. E depois você completa com o leite, eu derrubei tudo o leite. O que eu acho que houve aí é que você colocou pouquíssimos esse teco aqui. Eu acho que sim também. Eu acho que é pouco e eu acho que não tá quente. Ô, gente, ele tava colocando a base pra esquentar. Ele colocou mais isso aqui, ó. Eu coloquei mais um tequinho. Mas, realmente, eu não sei se eu devia ter colocado, gente, porque eu não sei o gosto. Galera, esse é o francês da cozinha mais bagunçado que ele já teve. Eu vou colocar agora o toque final, que é um creminho por cima. Pode colocar, por favor? Põe bem pouquinho, bem pouquinho, gatinha. É bem pouco, meu. Nossa. Incline ele pra baixo, assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá bom, ótimo. Tá bom, assim, gente. É mais ou menos esse tanto que coloca. E depois, você tem que colocar... Posso tentar por um pouquinho? Pode. O que aconteceu? Posso tentar por um pouquinho? Pode. Mas, ó, acabou. Acabou. Ah, tá. Não, mas dá um tequinho, vai. Não. A gente acabou, né? É. Gente, agora tem que colocar um tantinho daquele Pumpkin Spice Pie aqui em cima, que é ele que vai dar o cheirinho e o saborzinho. Amor, primeiro, antes de fechar... Porque tem que fechar, porque essa bebida é fechada, né, gente? Eu quero que você cheire a bebida, amor. Tá. Porque você é que é expert nessa bebida. Eu quero que você cheire ela e vê se tá... Cheirar. Ó, o cheiro tá igual. O cheiro tá igual? Tá igual. Pode cheirar, filha. Tá, agora cheirou. Agora, filha, nós temos que entregar da maneira francesa correta. Vira a tampinha. Tem que fechar a tampinha. Uhum. Pronto. Porque senão pode derrubar na pessoa e é muito perigoso. Agora é pra você, meu amor. Você que vai experimentar. Obrigada. Agora como que eu abro com a mão só? Agora eu abro pra você. Gente. Vai lá, filha. Vamos ficar aqui na expectativa. Vamos dar uma distância pra ver. Galera. Posso? Pode. Vai. Gente, eu não vou filmar hoje porque estou descabeleida, tá? Meu Deus, ela tá com a cara tensa aí agora, filha. Olha, tá gostoso, mas não tá parecido. Não, mas assim, tá com o sabor fraco ou não tem nada a ver o sabor. Eu achei o sabor muito diferente. Parece que ele tá mais líquido. Aquele lá ele é um pouco mais cremoso e eu não sinto os carocinhos da canela assim. Eu acho que ficou com pouco creme, daí você jogou a canela aqui e ela entrou no leite, daí tá com os caroços de canela, o que afetou o sabor. Ah, tá. Então será que não pode colocar esse por cima? Será que ficaria melhor sem? Não, eu não acho que é isso, amor, porque o sabor da bebida em si, ele tá um pouco ralo. Eu tenho a impressão que o pumpkin spice latte do Starbucks, ele é um pouquinho mais grosso. Eu não sei se eles colocam mais daquele treco. Não sei. Você fez a medida certinha? Fiz a medida certa. Mas como eu falei, eu vi a medida que eu peguei numa receita. Deixa eu tentar colocar mais. Mas tá gostoso. Galera, vamos tentar colocar mais desse. Esse aqui tem que ser a mesma medida que o café. Então colocar um pouco desse, tem que colocar café. É, acho melhor não. Já tá com gosto forte de café. De café, tá. Ele não tem gosto tão forte de café, o pumpkin spice latte. Ele tem um gostinho bem fraco e ele é mais cremosinho. Esse daqui eu achei que ele ficou com gosto mais forte de café e não ficou cremoso o suficiente. Tá um cremoso. Então acho que não tem que colocar mais esse aqui. Quanto mais esse, mais cremoso. Tentativa número 2, galera. Vamos lá. Acho até por isso que eles colocam esse negócio aqui, o purê. Porque ele fica denso. Eu achei que ele tá líquido. Será, Lelê? Então vamos lá, vamos lá. Mais uma tentativa. Eu acho que ele continua líquido também. Talvez mais purê. Tá muito mais parecido agora. É? Então era isso. Gente, fez a receita vira o pote inteiro dentro da... Agora se você provar, você vai ver que tá muito mais parecido. Eu não sei. Ó. É, tá mais parecido. Mas eu não sei se talvez mais purê. Não sei, amor. Mas ele tem que ficar um pouquinho mais denso. Eu acho que poderia ser mais purê. Porque a receita falava que era dois terços de um copo de purê. Mas talvez eu não tenha apertado o suficiente. Talvez um pouco mais de purê. Sim. Fica assim mais grosso o calmo. Posso fazer um adendo? Aqui eles gostam muito dessas bebidas que são bem cremosas, bem assim densas. É verdade. Porque ele é Gnog. Hum. E o Pumpkin Spice Latte do Starbucks, ele não é tão assim denso que nem um Gnog. Mas ele também não é tão líquido igual um café. Então acho que por isso que vai esse purê e tal. Pra dar uma engrossadinha de leve, entendeu? Tem ovo? Não é Gnog? Hum, eu acho que tem esse nome de Gnog. É, eu também não sei como é que faz. Não é bom fazer no Natal pra galera, mano. É típico de Natal. Mas ainda por enquanto estamos no Halloween. Se acalma. Filha, experimenta. Vê o que você acha. A Helena já experimentou desse também e ela gostou. Só pra ver se ela acha gostoso. É bom, né? É. Então amor, você acha que se nós colocássemos mais purê, não vamos fazer isso agora porque já tá pronto aqui e tal. Mas talvez ficasse um pouco melhor? Eu acho que sim. Eu acho que tem que ficar cremosinho isso aqui. Então eu acho que não pode pôr tanto café que nem você colocar mais. Ah, tá. Só uma medida daquela que você colocou já tá bom. E deixar mais cremosinho. É que eu não sei se colocar muito purê também não vai ficar tipo uns pelinhos no fundo, sabe? De purê e tal. Eu acho que tem que ir tentando, né? Tem que ir tentando. Mas assim, eu acho que do jeito que você colocou agora ficou muito bom. Parecido. Eu vou dar a nota, assim, de parecido 7. Ah, tá bom. Poxa, é. E de saboroso eu vou dar 10. Não, é gostoso tá, gente. Gostoso tá. É uma bebida incrível. Ah, você viu que já é infupeito, né? Quando eu dar a nota 10. Gente, é uma bebida maravilhosa pra você fazer no Halloween. Então não ficou idêntico, idêntico, idêntico. Mas pelo menos, galera, eu acho que já dá pra ter um vislumbre de como eles fazem esse Pumpkin Spice lá. É, tá muito parecido. Agora já subiu pra 8. Ô, louco. Dá mais uma bicadinha. Ó. É, tá melhorando. É o gosto do Halloween, pessoal. Façam. Gente, façam que vale a pena. Esse Pumpkin Spice lá não é uma bebida... Essa aqui é tipo uma receita do Starbucks, mas ele tem em outros lugares também. Então, mesmo não ter ficado igualzinho, eu acho que vale pra ter uma ideia de como que é a bebida. Porque gostosa, tá? Tá. Posso fazer uma adaptação aí? Pode. Que eu sei que o pessoal gosta de colocar leite em ninho em tudo no Brasil. Faz um leite ninho bem grossinho também e coloca. Ah, acho que vai ficar bom, hein? Vai ficar muito gostoso. Sabe aquele leite ninho bem grossinho? Bem quentinho? Acho que ia ficar bom. Com essa misturinha aqui, meu, vai ficar sensacional. Vocês podem adaptar com o gostinho de vocês também. Filha, o que você achou de 0 a 10 pro sabor? Sabor gostoso. Gostoso? 10. E quer tomar mais um pouquinho? Agora não. E parecido? Você lembra mais ou menos o gosto? Não, não lembro. Então tudo bem. Gente, mas façam aí a receita na descrição. O que vocês quiserem mais ver de comida aqui, de receita, manda que não faz, filha? Sim. Ai, tá vendo, galera? Amor, então valeu. Muito! Valeu! Valeu super a pena. Façam, pessoal. Aproveite de verdade. Vocês sabem quando tá mais ou menos eu falo, né? Dá uma melhorada e eu tô com o dedo assim, duro. Que eu não tô aparecendo, eu não sei como me... Enfim. Façam, gente. Vale muito a pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Então que comece o Halloween de todo mundo aí. Vamos começar com a barriguinha quentinha tomando aí. Quem fizer, deixa nos comentários. Ou eu fiz e ficou bom. Ou eu fiz e ficou ruim. Se ficou ruim, porque você não se ganha a receita porque tá gostoso. Se vocês terem alguma adaptação, tipo, pro purê, alguma coisa assim... Volta aqui e comenta de novo pro pessoal que não achar esses ingredientes. Que eu sei que é difícil achar tudo isso daí. O pessoal lê nos comentários e conseguir fazer também. É isso aí, então. Valeu. Vamos dar tchau? Sim, tchau! Tchau! Tchau!